E aí galera abençoada, parceiros e parceira Rapaziada, vou dar uma notícia não muito boa pra vocês 99 Cabify, certo? Aceita em dinheiro Se o passageiro não pagar, eles não restassem vocês Então rapaziada, aquela opção em dinheiro agora na Cabify Desliga, porque se o passageiro não pagar, eles não vão pagar pra vocês A 99 é a mesma coisa, eu sou prova disso Que eu já levei calote de 141 reais pela 99, né? Do passageiro, reportei tudo e não fui ressarcido até hoje Vai fazer 3 semanas, né? Sempre aquela história, né? Aquela ladainha Infelizmente, né? Pagamento dentro do carro, nós não somos responsáveis Pela Cabify e pela 99, rapaziada Não tô pagando, vocês tão levando calote Aí o passageiro fala que não tem dinheiro Ou na 99 ou na Cabify Não, eu vou trancar as portas aqui e ele vai ter que me pagar Aí enquadra no crime Cácero e privado Você tá deixando de ir A pessoa ir e vir, né? Isso é um crime Sabe o que é o errado de tudo isso? É a 99 e a Cabify Que tá colocando caloteiro Dentro do aplicativo Infelizmente, eles querem nem saber Então, rapaziada A união faz a força A união faz açúcar, né? Não liga Opção em dinheiro na Cabify, né? E nem na 99 Quando o passageiro pedir dinheiro Não tem carro disponível Quando o passageiro pedir pela Cabify também Não tem carro disponível em dinheiro Até no cartão pela 99 Aquela maquininha Que todo mundo tem aquela maquininha, né? O meu é da PagSeguro Né? É a mesma coisa O mesmo calote Pra você não ter dor de cabeça Deixa pagamento no aplicativo mesmo Senão você vai ter dor de cabeça igual eu tive Prejuízo Rapaziada, vamos ter união Ninguém liga Ninguém liga Opção de dinheiro na Cabify Certo? E nem na 99 Porque se nós fizermos isso As empresas vão começar a tomar uma providência sobre isso daí Que vários passageiros sabem Que se eles não pagarem Né? A 99 Não vai fazer o... A cobrança No próximo Na próxima corrida Eles sabem disso Entendeu? A Cabify é a mesma coisa É a mesma coisa Eles sabem que não tá ressarcindo o motorista Na Uber é completamente diferente A Uber já cobra Na próxima corrida Agora A Cabify E a 99 É prejuízo Compartilha aí na rede social Facebook Instagram Nos outros grupos de WhatsApp Pra todos os motoristas ficarem cientes Sobre isso daí Que é uma sacanagem Beleza rapaziada? Faça um comentário Embaixo do meu vídeo Que eu vou estar respondendo Todos Sem exceções Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau